Bom, e a gente tem visto que o novo governo já enfrenta dificuldades em manter um discurso único, né? Ontem, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, sinalizou que haveria uma previsão das mudanças na Previdência aprovadas em 2019, na gestão Bolsonaro. Mas, logo depois, Rui Costa, à frente da Casa Civil, negou a informação e falou que o governo não tem estudos para apresentar uma nova reforma no setor. Outra situação, no mínimo confusa, aconteceu com a ANA, a Agência Nacional de Águas. O novo governo editou uma medida provisória que retirou a regulação do sistema básico da ANA, mas acabou voltando atrás por causa da reação negativa do mercado. Não podemos esquecer o imbróglio envolvendo a questão dos combustíveis. O corte de impostos foi prorrogado nesta semana, mesmo depois de Fernando Haddad, ministro da Economia, ter manifestado que gostaria de acabar com a medida para recuperar a arrecadação e reduzir o déficit primário.